A CIDADE NO BRASIL O público quer vingança. E a nós cabe servir ao público. Então vamos servir a eles um prato melhor. Mas calma, é só um filme. Tem certeza? Leia os jornais. O que você vê neles? Violência, ódio, insultos e ameaças por toda a parte. Os terroristas colocaram uma bomba no carro da minha mãe. Nós duas perdemos minha mãe em uma das pernas e um braço e eu perdi as duas pernas e três dedos. Eles criam voluntários para atacar Londres. E assim que eu completei cinco anos como homem-bomba, eu cresci com muito ódio. Eu queria treinar pesado para ficar mais forte, para então matar o meu pai. De quantos assassinatos estamos falando? Pelas minhas próprias mãos. E umas trezentas pessoas. Este homem matou meu filho no genocídio. Eu queria muito que fosse um filme. Este roteiro não funciona. Encontre uma vítima que esteja disposta a perdoar. E aí mudamos o roteiro. Perdoar um assassino? Eu achei que seria impossível. Quer dizer que você, vítima de uma bomba, conseguiu abraçar um homem que plantava bombas para outras pessoas? Bom, Emanuel, quando você está cego pela guerra, seu coração se fecha. Você não conhece a palavra amor. Só conhece quando alguém te abraça e te dá o perdão. É uma sensação tão maravilhosa. E é isso que devemos trazer de volta para dentro das famílias. O verdadeiro perdão. Daqui de tempo. Qual o final feliz que queremos mostrar aos nossos espectadores? O de sempre? Ou alguma coisa realmente revolucionária?